A apuração começou na verdade na quarta-feira, dia 21. A gente recebeu a informação de uma empresa de segurança de que um veículo que havia sido roubado no distrito de Desiolândia, em Diamantino, estava dando sinais aqui no setor industrial, no bairro do setor industrial aqui de Juína. A par dessas informações, a equipe de investigação se deslocou até o setor industrial e realmente confirmou a informação de que essa carreta estava lá. Fez a recuperação dessa carreta, apreendeu essa carreta, trouxe aqui, está aqui inclusive no pátio da delegacia para ser periciada e após novamente entrar em contato com essa empresa de segurança, eles nos informaram que a carreta anteriormente havia dado sinais do rastreador na zona rural daqui do município, mais precisamente na Gleba, Rio Preto. A par dessas informações, novamente a equipe se deslocou até o local na quarta-feira mesmo é uma zona de mata, de difícil acesso e para dificultar ainda mais serem encontrados os objetos dos crimes, os indivíduos colocaram toras de madeira nas estradas para impedir que outros veículos passassem por lá. A gente usou de um trator para retirar esses obstáculos e retirando esses obstáculos a gente conseguiu entrar na zona da mata lá e identificou mais uma carreta completa com a cabine. Essa nova carreta que a gente encontrou lá, ela foi objeto de roubo na cidade de Terra Nova do Norte, recuperando essa carreta e também recuperamos parte do caminhão que havia sido roubado e daquela carreta que foi encontrada inicialmente no setor industrial. Continuamos fazendo buscas no local e recuperamos também uma pá carregadeira, um objeto também de grande valor, usado provavelmente para retirar as cargas roubadas, para fazer o deslocamento de uma carreta, de um caminhão, para o outro, para que eles pudessem dar destino para as cargas que foram roubadas. Quanto às cargas roubadas, foram 75 mil quilos de adubo roubados e também a outra carreta, ela transportava agrotóxicos. Esses agrotóxicos são avaliados em cerca de 1 milhão e 200 mil reais, é um valor muito alto. E essa carga de adubo de 75 mil quilos de adubo, eles são avaliados em cerca de 450 mil reais. Então, todos os objetos, contando os que foram subtraídos e recuperados, e os que ainda não foram recuperados, são avaliados em cerca de 2 milhões de reais. A gente continua nas investigações, ninguém ainda foi preso, mas acredito que em breve a gente já vai ter informações quanto à autoria. A gente também está com informações a respeito de onde possa estar essa carga de adubo e essa carga de agrotóxico. Então, as diligências continuam na data de hoje e a gente espera o mais rápido possível recuperar todos os produtos subtraídos e responsabilizar todos esses indivíduos que praticaram esses crimes graves aqui no estado do Mato Grosso com tamanho repercussão e tamanho choque para a cidade de Juínda novamente. A gente não está acostumado a ver esse tipo de ação por aqui. E a audácia deles foi muito grande, era um setor de fazenda e o deslocamento deles estava sendo feito com frequência. A gente recebeu informações de vizinhos de que esses indivíduos ficavam na mata por um longo período, faziam disparos de arma de fogo no local com grande frequência e também usavam o rio Juruena para fazer os deslocamentos. Então, se a gente chegasse pelas estradas de terra, eles conseguiriam fugir, como conseguiram, pelo rio Juruena, por meio de barcos. Então, é uma quadrilha, aparentemente, a gente está fazendo diligência ainda para identificar os indivíduos, mas é uma quadrilha bem grande, bem estruturada e que estava dando bastante trabalho aqui em todo o estado do Mato Grosso. Pela cinemática de que foi encontrado lá, a participação de pessoas aqui do município, doutor? A gente não pode passar essas informações ainda porque a gente não tem a precisão desses dados, mas pelo local que foi encontrado, a gente pode afirmar categoricamente de que uma pessoa que não é daqui de Juína, não conhece a região, não escolheria aquele local lá aleatoriamente. A chegada é difícil, o acesso é difícil, inclusive para nós que trabalhamos com as forças de segurança aqui, uma pessoa estranha não conseguiria chegar àquele local, uma zona de mata fechada também, de muito difícil acesso. Então, com certeza, a gente não sabe quem são as pessoas, a gente não pode afirmar quem são as pessoas, mas com certeza tem envolvimento de gente daqui da cidade. Doutor, os proprietários daquela área já foram contactados? Já foram contactados, inclusive um dos proprietários que procurou a delegacia, procurou entrar em contato com a gente, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos e falou que está 100% de apoio, tem 100%, vai apoiar 100% as forças de segurança na apuração, porque ele não quer compactuar com esse tipo de crime. A gente não tem como responsabilizá-lo a princípio, e o que a gente pode falar a princípio, inclusive, é que ele está colaborando com a gente para a gente tentar chegar o mais rápido possível nesses autores. Importante destacar o trabalho dos investigadores aqui dessa delegacia, que se deslocaram na própria quarta-feira, a partir do momento que a gente recebeu as informações, a equipe já se deslocou para o local, passou horas no mato fazendo essas buscas desses veículos, e a gente não quer fazer um serviço que não seja 100% efetivo. Então, a nossa parte aqui foi feita, a gente apreendeu os veículos, já trouxe aqui, a gente agora conta com o apoio da Politec na realização dessas perícias, para a gente liberar para as vítimas o mais rápido possível. Doutor, é possível que os receptadores das cargas sejam aqui da região? A gente trabalha com essa hipótese também, inclusive as informações que a gente tem é que essa carga está na nossa região, as diligências que estão sendo feitas, as informações que a gente tem são de que essa carga está aqui na região de Juína. E esses receptadores, a gente já tem informações de onde estão, então a gente pede aqui pelos meios de comunicação do município, que se essas pessoas realmente estiverem de boa fé, que procurem aqui a delegacia, procurem eu como delegado, os outros investigadores daqui da delegacia, e se apresentem, e apresentem essa carga o mais rápido possível. Dependendo da boa fé, da apuração da boa fé desses indivíduos, eles não serão responsabilizados criminalmente. Mas se a gente demorar na identificação e perceber que eles estão realmente ocultando essa carga, eles serão responsabilizados sim por receptação e eventualmente por outros crimes, caso haja colaboração com outros delitos também. Desses cinco veículos recuperados, um na verdade foi recuperado aqui no setor industrial, os outros quatro foram na Gleba, Rio Preto, isto? Exatamente, um aqui no setor industrial, aparentemente abandonado na área do setor industrial, e o restante foi encontrado na área de mata, na Gleba, Rio Preto, na zona rural de Juína, a gente pode especificar aqui, 70 quilômetros, cerca de 70, 80 quilômetros daqui do centro do município de Juína. Então, só para pontuar, esses veículos foram todos tomados de assalto, né? Sim, o veículo de Desiolândia foi roubo, e o veículo de Terra Nova do Norte também foi roubo. A motocicleta a gente não conseguiu, ela está com o chassi raspado, é importante a gente frisar aqui, a gente não conseguiu informações a respeito da procedência dessa motocicleta ainda, a gente vai precisar fazer a perícia nela para ter informações mais precisas. A pá carregadeira, a princípio a gente estava achando que essa pá carregadeira ela era proveniente do município de Vilena, em Vilena ela teria sido furtada, mas a gente já fez uma checagem preliminar ali, e o veículo que foi furtado, essa pá carregadeira que foi furtada no município de Vilena, não tem as características do veículo que a gente aprendeu ontem na Gleba Rio Preto. Doutor, pelo que o senhor viu ali, o senhor pode estimar quanto tempo essa região é usada para o acometimento desses que fez? É uma informação difícil de eu te precisar, aqui quanto tempo, mas os vizinhos lá de boa fé, que a gente pode falar, esses vizinhos que estavam de boa fé, falaram que essa movimentação já tinha alguns dias que estava acontecendo lá. Inclusive, pela característica do caminhão que a gente encontrou lá, já bem desmanchado, não tem como ser da noite para o dia. Então, o registro do roubo do veículo é de mais de um mês, é de cerca de um mês em Dessolândia, então a gente acredita que imediatamente, logo após ele ter sido roubado, ele já tenha sido deslocado aqui para Juína, e nesse período já tenha dado início aos trabalhos lá naquele local. Então, é um prazo de um mês, a gente acredita que pode dar com precisão aqui de que eles estão trabalhando lá no local.